Então continuo aqui. Já eliminei o Bioflux. Seus Nanogates cuidarão do resto. Trace, esta é Ofélia. Foi ela quem te trouxe para a Sudra. Certo Ofélia, por que fez isso exatamente? Por vários motivos, mas principalmente porque você, assim como Atetos, é uma mente paradigmática. Quer dizer que só você poderia sobreviver ao patógeno do Atetos. Também faz de você o único capaz de usar as armas dele, como essa na sua mão. Resumindo, você era a única chance que tínhamos de derrotá-la. Então, o que é que nos torna uma mente paradigmática? Algo de inascença ou o que eventualmente aconteceu? Para dizer a verdade, não sabemos. Dentro da ruptura existem muitos mundos. Atetos veio de um deles, então começamos por ele. Adentrei a ruptura, onde aprendi sobre as mentes paradigmáticas. Indivíduos especiais que podem manipular a realidade a meu prazer. Usando um dispositivo chamado Alguro, buscamos outra mente paradigmática que pudesse impedi-la. Só encontramos você em seu planeta Terra e o trouxemos. Sabemos que você é uma mente paradigmática, mas não sabemos o porquê. Esperávamos que você pudesse nos dizer. Não? Sou bem normal. E tenho certeza que não tem magia secreta nem nada disso no meu DNA. Será que não estão deixando passar alguma coisa? Não, temos certeza. Mas mesmo assim, você está indo bem. A trator de ruptura e a tetos estão no elevador acima de nós. Destrua o que nós cuidaremos do resto. Mas entrar vai levar tempo ainda. E depois? Você termina. Enviamos você para casa. É, parece que vou encarar o tal mago. É isso aí. Basicamente, essa é a hora que a gente descobre que ele é o... Que o... Que o Tracy... A gente descobre que o Tracy realmente é o atetos. O que não faz muito sentido ainda É... Por que o Tracy, como o atetos... Que ele é o atetos... O que que essa versão do Tracy faz no lugar que já tem uma outra versão dele? Ah, não vou poder passar por aqui ainda. Espera um pouco. Tá, agora eu vou ter que dar uma... Pequena volta para achar tudo que eu quero. Mas ok. Eu vou dar mais uma jogada, galera. Quer saber? Eu vou até... Eu vou gravar até duas... Uma da tarde, mais ou menos. Hoje não vai ter live, então... Foda-se. Pelo menos hoje, no dia que eu estiver gravando esse vídeo. Não sei, mas pra frente. Tá, agora a gente vai entrar pra cá. Cara, esse baratão é chato, velho. Como esse baratão é chato. A gente só tá seguindo aqui pra voltar pra sala do chefão. No caso, o Vision. O Vision... Eu tava lendo ali na Wiki. E tem uma galera que comenta que... Esse chefe acabou sendo usado mais como uma piada do que qualquer outra coisa. E ele tinha bastante potencial. Na verdade, parece que tem uma anotação que dá uma explicação melhor sobre o que diabos foi que a gente enfrentou ali de fato. Vem cá e vem cá. Agora vai ficar interessante, porque... Por falta de seis, temos onze desses robôs espalhados por aqui. Agora... Ô, viado. Vamos forçar uma... Ó, ele não toma dano de forma nenhuma. A gente tem que chegar perto dele. E... Fazer com que ele pule e nos ataque. É bem chato, na real. Mas... A gente pode bugar pra que ele deixe mais espaço disponível pra nós. Wow. Aqui, galera, é outra entrada de artefato. Mas eu não vou fazer ele hoje. Eu acho que eu vou só fazer esse artefato na próxima vez que eu for gravar. Ou seja, daqui a um mês. Literal, daqui a um mês. Eu vou criar uma cópia desse save, velho. Pra ficar jogando sim off. Porque esse jogo é muito bom. Eu tinha que jogar esse negócio mais vezes. Ele é muito divertido. Fazer uma run no hard, que eu já tô há muito tempo pra fazer e nunca fiz. Sarinhas apertadas. Vocês já sabem o esquema, né? Tá. Pronto, levou uma bala na cara. Ah, esses tirinhos desse robô são chatos. Porque eles explodem. Tem uma puta onda de choque. Ah, outra coisa que vocês podem fazer, que esses robôs são interessantes. Eles só atiram na diagonal pra baixo. Então, eles atiram pra baixo e na diagonal pra baixo. O ideal pra lutar com eles é literalmente vocês ficarem do lado deles. Vocês pularem. Ó. Tá percebendo, ó. Eles não conseguem me acertar nessa posição. Então, eu posso abusar disso. Se eu ficar do lado deles. Ou seja, se eu pular, eles não atacam. Então, eles têm que subir. Eles têm que se reposicionar pra atacar. É uma baita de uma fraqueza que a gente pode tentar explorar. Eu tô ouvindo um som estranho. Eu acho que é coisa do jogo mesmo. Mas pegamos o sobretudo. Casaco marrom também, como eu gosto de chamar. Aperte duas vezes pra se teletransportar em qualquer direção. Veja que legal isso. E agora também, ó. A gente atravessa paredes e não aparece mais aquele código pra gente. A gente vai explorar bem essa área hoje. Desde o começo. Agora a gente tem um atalho até pra vir pra cá. Caso a gente queira chegar rápido, ó. Olha como é fácil agora explorar esse mapa. Facinho, facinho. Eu acho que eu vou... Não, eu vou ter que dar a volta de qualquer jeito. É, eu vou ter que dar a volta de qualquer jeito. Então eu... Será que é mais negócio é subir e explorar ali aquele canto? É. Aquele canto é. Olha que legal. Eu tô no chão. Que interessante. Eu tô no chão e eu posso jogar o... A garra. Eu achei que eu precisava... Nossa, velho. Olha que legal isso, cara. Cara, esse jogo é muito bom, né? É um jogo com uma movimentação tão bem pensada. Esses inimigos aqui, pra vocês desviarem da nuvem de gás deles... Olha que legal. Fiquem bem perto deles. Não o suficiente pra tomar dano, mas o suficiente pra vocês... Ó. Se vocês ficarem numa posição fantajosa, ele não consegue dar dano em vocês. Podem abusar disso. Ah. Ah. O que é isso? Oi? Peraí. Ah. Tá bom. Tá bom. Eu não... Eu não esperava por isso. Janto seis para aumentar permanente. Gente, eu... Eu não sabia que dava pra fazer isso. Eu definitivamente não estava esperando por essa. Cara, esse bicho é muita trollagem. É, eu vou então... Já que eu já peguei o que eu vim buscar aqui, então... Aliás, é interessante porque, ó... Eu não consigo atravessar isso aqui. Eu não consigo furar. Minha furadeira não dá conta. Nada dá conta disso aqui. Eu precisava que aquele bicho quebrasse o chão pra mim. Genial, né? Genial. Fala real. Fala real. É brilhante, né? Puta merda. Que jogo brilhante. Puta que pariu. Pronto. Recuperei tudo. Cara, eu estou sinceramente tentado a fazer o artefato hoje. Quer saber? Vamos fazer isso. Ó, sabe só que coisa engraçada? Fiquem parados nessa planta aqui um pouco. Ela dá dano na gente. E ela faz esse barulhinho bizarro. O que vocês querem fazer aqui, pessoal, é o seguinte. É abusar do refletor ou da sua descarga orbital. Ó. Cara, descarga orbital nessa parte do jogo é incrivelmente útil. É sério. Isso aqui é essencial pra passar certas partes. Beleza. Deixa eu ver aqui. Aqui. Dead. Ah. Beleza Aqui é um pulo bem preciso, bem exato Olha que legal isso, velho Olha o poder de fogo que eu tenho em mãos Sem nem pensar muito Agora eu preciso só pensar Pra que lado que eu vou Eu vou continuar pra cá, não devia ver Ah não, devia sim, porque eu já pego o módulo de alcance Eu acho essa aqui uma área bem difícil Que é a minha opinião Ah, outra coisa que vocês podem fazer É usar teletransporte Pra desviar dessas coisas Uau Pera aí Caraca, os bichos estão dando bastante vida, hein Interessante Ó, lembrando Essa porta verde é É fake Não entrem aqui Deixa eu ver se tá gravando Bom, o vídeo tá gravando O meu áudio tá gravando Tá tudo gravando Então tá tudo certo por enquanto Eu lembro quando eu fiz a teste Eu lembro quando eu fiz a testemunha dessa parte Que ia ter bastante dessas plantinhas que tiram vida Plantinha boqueteira Gosta de uma chupada Não, pera De novo De novo sala dos robozoi do chato É aquilo que eu falo Eu não sei se esses artefatos Eles são gerados De forma totalmente procedural Ou se o Ou se isso é uma sacada do jogo Do tipo Ah É Show Nossa O refletor não pega Tem que ser descarga mesmo Caraca Descarga orbital é forte contra esse bicho, hein Sabia não Olha Caralho Brava demais Eu achei que por ser uma arma Uma arma de utilidade Ela Não ia ser tão eficiente assim Mas Fez um estrago e tanto Gostei Muito útil Oh meu Deus E mais um fragmento de vida Cara Tá muito Tá muito impressionante Eu não Eu não sabia usar tão bem as armas Quanto eu tô usando nessa série Acredita em mim Quando eu digo que é a primeira vez Que eu realmente tô variando O meu arsenal E abusando dos recursos Que eu jogo Eita Eu consegui ficar Caraca Eu consegui atravessar o ataque dele Então o teleporte realmente permite Que a gente atravesse inimigos Vamos ver Peraí Aqui não vai dar pra fazer esse teste Porque, né Pouco espaço Mas Num lugar mais amplo Talvez é pra gente testar essa teoria Tão vendo? Acho que é a terceira vez Que é esse formato de salto E repete Interessante Gente, essa arma parece O comportamento dessa arma É meio Ele é meio bizarro Olha só Ah não Eu que tô sendo implicante demais Ela tá se comportando Da maneira de sempre Ó Usa o teleporte E pronto Passou Uou O que eu fiz aqui, gente? Eu não entendi nada Muito bom Muito bom Cara Muito maneiro Ah, e caso vocês perguntem Essa planta flutuando aqui É, ela não faz nada Eu não sabia Então eu queria testar Mas ok Demos a volta aqui Nesse artefato Foi muito mais rápido Do que eu esperava Ó Que legal Cara Esse cargo orbital É muito útil Velho Olha Eu não preciso lutar Eu não preciso nem chegar Perto dos mobs Eu já consegui O tiro consegue Meu Isso é muito prático É velho Eu não posso falar nada A não ser Épico Épico Simplesmente épico O jogo É muito bom Ele não fica Inventando moda Sabe Ele te dá os recursos Você usa os recursos E ele funciona Não tem segredo Não tem segredo Enfim Eu tinha falado sobre o Vision E a E significado da luta dele Eu não vou mentir pra vocês Pessoal Eu pessoalmente não Eu não li todas as notas ainda Então eu não posso falar E das últimas vezes que eu joguei isso Eu li as notas Eu realmente boiei na história Então Eu não vou tentar pagar De pseudo intelectual E falar de uma coisa Que eu não entendo Uma vírgula Logo Eu não vou ficar Inventando moda Eu vou Esses daqui Vocês devem lembrar o truque Apenas Buguem eles Cheguem perto E eles se matam Se vocês chegarem perto deles Sem bugar Esses bichos vão Soltar Uma espécie de enxame Em cima de vocês Que vai dar um dano Lazarento A ruptura Nossa melhor hipótese Até agora É de que ela É uma reconexão Forçada Entre estruturas Reticulares De universos adjacentes Assim o atrator De ruptura É capaz Até certo ponto De alterar Essa fronteira Do lado de fora Do elevador A ruptura É intransponível Os sudranos Usavam isso A seu favor Como um escudo Improvisado Para manter fora Os intrusões No nosso caso Para manter Alguma coisa Presa dentro A sete Tem repósito Que a ruptura Seja invisível E o efeito Que vemos No céu Seria na verdade Um campo de proteção Formado por elementos Microscópicos Revestindo as pontas Desgastadas Como fagócitos Uh Respira Respira Tem uma nota Lá em cima Que eu não olhei Que eu não tentei Pegar ainda Putz Acho que eu vou ter Que voltar lá Eu estou perto De outra nota Eu vou ver Se eu consigo pegar Se eu conseguir pegar Legal Se eu não conseguir Depois a gente Vê isso Mas eu vou voltar Lá em cima Para pegar uma nota Que está faltando Morre demônio Demônio Você é demônio Ah E aqui pessoal Por alguma razão Marquei que eu tinha Pegado isso aqui Não Aqui A gente não vai conseguir Antes de pegar Acho que é o casaco Eu não sei se é o casaco Vermelho Ou se tem mais algum Upgrade Que a gente vai precisar Eu pessoalmente Eu pessoalmente não faço ideia De como entrar aqui Agora Parece haver uma entrada Puredinda Aqui Mas Não 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 Faria sentido Não tem Uma porta Eu tenho que vir Por aqui Ah sim A descarga orbital Também é uma arma interessante Porque ela permite Que a gente Investigue o piso Ela pode Eu acredito Que ela possa Se minha teoria Estiver certa Encontrar Entradas Buracos No espaço É Eu tô achando Porque ó Esse dash Aqui Ele atravessa Blocos De dois tiles E eu acho Que E se eu não me engano O casaco vermelho Atravessa blocos De três Então a gente vai precisar Do casaco vermelho Pra isso Só que o casaco vermelho Trenchcoat Ele demora um pouco Pra gente conseguir Um pouco não Cara É um rolê Até a gente conseguir A gente vai ter que estar Em Maruru Maruru não É em Ekurma Agora eu lembrei Ekurma Que tem o Que vai ter esse item Nossa Isso não vai ser Nada fácil Vem robozinho Vem 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 Vamo lá Ajuda nós Tá Pegamos um sensor De vida Mas não pegamos ainda Talvez com o Teleporter Droga Não foi Não vai Não vou conseguir Fazer essa parte Agora É que eu não faço Ideia Do que eu vou Precisar ali Eu acho que vai ter Que ser uma combinação De teleporte Com o Trenchcoat Ah é Eu tenho que fazer Esse trecho aqui Também Tem um Tem um upgrade Que dá pra gente Pegar aqui Pera aí A gente pega Isso aqui Aí essa Acho que é uma Russal Que isso aqui Leva pra gente Ah eu vou precisar Também do teleporte Aqui A gente pode Entrar Fazer uma Exploração inicial Desse bloco Acho que dá pra ver Alguma coisa aqui Não Não dá Ah que legal Certo Você tava vendo Se dava pra explorar Alguma coisa Opa Dá pra vir aqui Em cima Também dá pra Fazer mais nada Aqui Porque a gente Vai precisar De novo Do teleporte Cara Dá pra perceber Que esse lugar Aqui Ele tem Muita área Intransponível Que a gente Não vai Que a gente Só vai conseguir Acesso mesmo Bem mais pra frente A região inteira Ela é cheia De make teasers Tá ligado Ela é cheia De te provocar Pra você Tentar pegar as coisas Ah Pera aí Deixa eu dar uma olhada Aqui Tá Então nem posso Tentar pegar A nota Que tá ali em cima Ainda Caralho Essa viagem toda Foi uma perda De tempo É Nem tanto Eu achei Que eu ia precisar Mas beleza Já peguei as duas Graças a isso E olha Peguei um atalho Pra voltar Pra Pra próxima Região Que a gente Agora vai Pra Indy Que a partir De agora Meus amigos Vai ser Quebração De Porra Não Vai ser Quebração De ossos Dor Sofrimento Angústia E desgraça Pura Porque nós vamos Pra próxima Área do jogo Edim Que eu não sou Nem um pouco Interessado em gravar Gameplay Hoje Portanto Eu vou encerrar Por aqui Quatro vídeos Gravados Foi divertido Velho Eu adoro Esse jogo Vamos ver Quatro Onze episódios Eu só vou gravar De novo agora No final de novembro Isso se eu não Surtar E lançar Dois vídeos De action Verge Por semana Caraca Eu quero continuar Jogando isso Aí eu termino Action Verge E a gente pode ir Pro próximo joguinho Eu tenho que terminar De testar o Subnautica Inclusive pra fazer O let's play dele Enfim pessoal Eu vou me despedindo Por aqui Muito obrigado Pelo apoio Valeu mesmo E a gente se vê No próximo vídeo Um grande abraço A todos vocês Melhor pra vocês Na vida Valeu Se cuidem E até a próxima Fui E até a próxima